Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora é sempre mais Eu só quero que você ouça A questão que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais Eu te quero sempre mais Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora é sempre mais Eu só quero que você ouça A questão que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você ouça Eu só quero que você ouça Eu só quero que você saiba Eu só quero que você saiba Eu só quero que você ouça 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 Obrigada.